A pista da escola de aviação de onde a aeronave decolou tem 1.100 metros. Ela pode receber aviões de pequeno e médio porte. O avião que pertence à categoria experimental, quando é construído de forma amadura, decolou daqui e percorreu exatamente 570 metros até o local da queda. As imagens feitas com drone mostram o percurso. Assim que a pista termina, há um terreno de segurança. Na sequência, o muro da escola de aviação. E, em seguida, está o setor Bela Vista. Assim que passa pelo muro, a aeronave sobrevoa apenas um quarteirão do bairro, até cair em cima das casas. Segundo testemunhas, o avião voava muito baixo, não conseguiu ganhar altitude depois da decolagem. A suspeita é que o piloto, que também era o dono da aeronave, percebeu algum problema e pretendia pousar no campo de futebol que havia em frente às casas. Mas não teve tempo e acabou caindo alguns metros antes do terreno. A Agência Nacional de Aviação disse que o avião é regular e, por ser da categoria experimental, não precisava apresentar nenhum certificado nem inspeção de manutenção. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, enviou uma equipe à Goiânia e vai investigar o que provocou o acidente.